Olá meninas e meninos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vídeo de mega produtos acabados, pois é pessoal, uma carrada de meses outra vez de produtos acabados. Desta vez do mês de março até junho, ok? Imensa coisa acabada pessoal e cá estou eu com um novo ânimo, é verdade, estou muito melhor, mais animada e pronta para vos dizer o que é que se passou comigo. Então é o seguinte, vou aproveitar este vídeo porque vocês provavelmente vão reparar e então eu vou já dizer, eu estou separada do meu marido há 5 meses, ok pessoal? Nós resolvemos separar-nos e então vocês vão deixar de ver produtos de homem aqui nos produtos acabados, ok? Porque pronto, foi a nossa decisão e pronto, não foi fácil, não é? Como vocês podem calcular, por isso é que eu andei desaparecida durante uns tempos, mas já superei, ok? E lentamente estou a conhecer-me novamente, ok? Mas estou muito melhor e vocês acho que podem ver, ok? E obrigada pelo vosso apoio, pelo vosso carinho e cá estou eu novamente. Não tenho feito vídeos por falta de tempo, felizmente porque tenho tido imenso trabalho, o que é muito bom e cá estou. penso que de regresso, assim que puder sempre fazer vídeos para vocês, porque eu adoro e não quero deixar o canal, porque sempre foi uma coisa que me fez sentir bem e poder partilhar com vocês e ter os meus gostos e as minhas opiniões e ter o vosso carinho, o vosso feedback desse lado e o vosso apoio durante anos que eu tenho o canal. Eu não vou acabar com ele, porque me faz sentir bem e gosto imenso de fazer o que faço. Por isso, espero que me continuem a acompanhar, porque eu prometo fazer o vídeo mais possível para pôr mais vídeos, ok pessoal? Então, sem mais demoras, vamos então para os produtos acabados de março a junho, ok? Imensa coisa, imensa coisa, pessoal. Ah, e eu nem sei para onde é que eu ia começar, talvez por produtos de rosto. Pronto, eu acabei com imensa coisa, principalmente na altura em que fui para a praia de férias e em que começou o calor, não é? Que eu comecei a usar mais produtos de rosto. Aliás, podemos dizer que eu me tenho cuidado um pouco mais agora, ok pessoal? Pronto, e então tenho gasto mais coisas. Pronto, para já, acabei com uma embalagem de discos de algodão da Cien, 140 do Lidl, que são os meus preferidos, quer para mim, quer para o meu trabalho, ok? Tenho aqui qualquer coisa no olho e me tem a minha impressão, pessoal. Pronto, depois terminei com uma máscara de pestanas da Avon, é da gama True, é a Ultra Volume Lash Magnify Mascara, ok? Eu adorei, esta é espetacular, pessoal, desculpem, sério que deve ser uma pestana a revirar. Pronto, esta tinha a escova assim, espetacular, gosto imenso, este tipo de escovas dão volume e separam imensas pestanas e é bastante preta, eu gosto bastante dela, por isso. Depois, o que é que eu terminei na gama da maquilhagem? Terminei com um lápis de pestanas, pestanas, ai pessoal, olha, desculpem, mas eu, hum, agora vai demorar até voltar ao processo dos vídeos, ok? Um lápis de sobrancelhas, ok? Acabou de soltar o restinho, restinho que faltava. Pronto, estes são daqueles assim, com este formato, estão a ver, que são super práticos para desenhar a sobrancelha, tipo, super rápido, adoro, duram o dia todo, não brilham, ficam mate, mesmo passado uma carrada de horas, tipo, que eu maquilho de manhã e ao fim do dia, mesmo, quase à noite, ainda tenho a maquilhagem, não sai, não borra, mesmo que vocês transpirem, ou assim, não sai do sítio, pessoal. Este é da Handaian e eu mando vir do AliExpress, de um lado, depois, tem a escovinha de pentearem, ok? Também é bastante prática, apesar de que eu não o utilizo, mas é um bom produto e eu recomendo, eles são super baratinhos, tipo, alguns nem chegam a um euro. Vocês têm todo o tipo de cores de pelo, neste caso, do pelo da sobrancelha, o meu é preto, como vocês já sabem, pronto. Depois, continuando, géis de limpeza faciais, tenho aqui alguns. Pronto, vou começar por este Evroché, que é da gama Hidra Vegetal, é o gel limpador, frescor, ok? É um gel de limpeza de rosto, de efeito fresco. Diz que era para peles normais, amistas, é o Eco Tubo, que é mais prático para vocês olharem, que é o mais pequenino, e trazia 125 ml com água celular de edulis. Realmente, eu gostei muito deste produto, é muito suave, muito leve para a pele, mas faz muito bem a sua função, lava muito bem o rosto e não seca. Pronto, não seca o rosto, o que é excelente, porque apesar de nós termos, de quem tem pele oleosa, neste caso, nós não queremos que a pele fique extremamente seca, ok? Porque tem que ter um QB de oleosidade, ok? Pronto, é um bom produto. Depois, vamos passar para este gel de limpeza, é um face cleanser, ok? Da Oriflame, da gama Essentials, eu detestei este produto, eu detestei, desculpem lá, está a olhar, mas é que o pessoal está ali a passar, e está tudo aí a cá para dentro, né? Tipo, estou aqui tonta a falar sozinha, pronto. Eu detestei este produto, como é que eu vos expliquei? Ele é tipo um creme, ok? Ele é suposto ser para lavar o rosto, como um cleanser normal. Isto para aplicar na pele molhada, massajar e depois passar por água. Pessoal, isto é tipo, vocês fazem-se conta que estão a pôr um creme, que não faz espuma nenhuma, e não gosto da textura, pessoal. Eu gosto de cleansers ou géis de limpeza, como vocês quiserem chamar, que façam espuma, ok? E que dê a sensação que está mesmo a ser lavada à pele, não é? Porque passarem um creme na cara, é o creme todo branco e não há espuma nenhuma, não me faz a sensação de pele lavada. Eu, pessoalmente, não gosto. Gosto o cheiro e pronto, mais nada. Eu não volto a comprar, mas acho que também ele era tipo edição limitada ou coisa assim. Pronto, não gostei, não recomendo. Este é da Orifam também e é da Gama Love Nature. E é um Refreshing 2 em 1 Mask & Scrub. Então, este tem a função de ser um 2 em 1, que vocês podem utilizar como máscara ou como esfoliante. Então, diz que tem aloe vera orgânico e água de coco. O que é que, como é que vocês podem aplicar? Então, eu até gostei deste produto. Gostei. Eu usei-o mais como esfoliante do que como máscara propriamente. De vez em quando no banho eu usava-o como máscara. Enquanto não estava a esfregar, deixava-o estar a atuar, ok? Então, é assim. Aplicar no rosto e deixar por 2 a 4 minutos. Depois passar por água. Se vocês quisessem como esfoliante, ele acaba por vocês poderem usar ao mesmo tempo as duas funções. Tipo, enquanto vocês estão a aplicar, vocês vão esfoliando a pele e depois deixam-o estar durante 2 a 4 minutos, que era o que eu fazia. Ou então, podem só usá-lo como esfoliante e passá-lo por água. Ou usá-lo só como máscara. Tipo, ponhem e deixam-o estar. Pronto. É como vocês quiserem fazer. Eu usava das duas maneiras ao mesmo tempo. Pronto. Acaba por fazer uma função melhor. Bom, gostei. Realmente faz um bom trabalho, se vem. Que eu já testei muito melhor. Em termos de esfoliante e tudo, é um grão muito fino. Eu gosto de um grão médio. Nem muito agressivo. Nem muito suave. Pronto. E tanto que eu só faço uma esfoliação de tipo 2 em 2 semanas. Porque a minha pele também não precisa de uma esfoliação assim tão frequente. Porque o grão da minha pele até não é nada grosso. Os poros não estão muito abertos. E afins. Pronto. Pronto. Este já é um tipo de esfoliante que eu gosto imenso. E vocês já me ouvem falar dele há anos. Que é o da Cien do Lido. Que é de uso diário. É um esfoliante já médio. Não é nem muito agressivo, nem muito suave. Faz assim uma esfoliação bastante agradável. Ao mesmo tempo que tem um cleanser misturado que lava e faz espuma. E é muito agradável. E é muito agradável. Quer o cheiro, quer o trabalho que este produto cumpre. Eu gosto bastante e estou farta de recomendar este produto. Vocês devem me ouvir falar sobre ele há anos. Então, ele é um produto que dá para peles normais amistas. Por acaso, não sei se há para peles sensíveis. Eu sei que eles lançaram a gama de peles sensíveis. Mas, sinceramente, eu não sei dizer se eles lançaram um para peles sensíveis. Eu sei que eles têm o gel de limpeza sem ser esfoliante. Que também é muito bom. Já usei. Se bem que eu prefiro optar por o esfoliante. Porque, pronto. Eu gosto muito de esfoliantes. E é o Aquaridge. Que é a base de água. Que é excelente. Não resseca a pele. Ok? Pronto. O próximo produto é um tónico da mesma gama deste. Da máscara e esfoliante. Que é o Toddy Club Nature para pele normal. Com água de coco e aloe vera orgânico. Gostei imenso deste tónico. Espetacular. Faz muito bem a sua função. É um tónico normal. Mas com um cheiro espetacular. Para quem adora coco. Ok, pessoal? Ele não é também um cheiro a coco muito forte. Mas, pronto. É preciso gostar de coco. Pronto. Depois, próximo produto. Isto é tudo na onda de rosto. Ok, pessoal? Eu cortei-me muito bem. Eu ando a usar os produtos das caixinhas da Look Fantastic. Principalmente quando vou a algum lado de fim de semana. Ou quando vou de férias. Tento, então, levar estes produtinhos mais pequeninos. Para ver se... Vou-escoando ali o stock. E para ver também o que é que eu acho sobre os produtos. E eu realmente não tenho, acho que, nenhum produto que não tenha estado a gostar. Pelo menos até agora. Então, este é um tónico de Cowsheed de camomila. E diz que é um tónico refrescante. Realmente adorei este tónico. Tem 50 ml. O que é um tamanho espetacular. Ele tem um cheiro muito agradável. Ele cheira mesmo a camomila. Faz um broxá. Ok? É muito calmante. Realmente é excelente. Tipo, se vocês estão com a pele mais irritada. Ou se apanharam, tipo, alguns caldão. Ou coisa assim. Ele é bom para riscar a pele. Porque ele dá mesmo assim, uma sensação de frescura. Calma mesmo. As vermelhidões da pele. Gostei muito. E neste caso, os 50 ml, ele é um travel size. Ok? Não é uma amostra. É travel size. Recomendo. No site da Look Fantastic, vocês encontram. Se quiserem. Porque, olha, é um estante de produto. Eu como tenho vários tónicos e águas micelares. E assim, eu não vou comprar para já. Mas é um ótimo produto e eu recomendo. Depois, da Avene. Temos também um produtinho. Este já é, também é amostra. Traz 20 ml. É, então, da gama Cleanance. E é uma água micelar. Para peles oleosas. Com tendência a imperfeições. Ok? Eu gostei. Gostei desta água micelar. Fez muito bem a sua função. O cheiro, já não me recordo. Deixa eu ver. É um cheiro um pouco ativo. Ok? É um cheiro um pouco ativo. Mas, a sua função é excelente. Realmente, retirado os restos de maquilhagem. Eu gostei muito. Levava bem a pele. Pronto. Fez a sua função. Mas, não, não vou comprar. Ok? Não vou comprar. Porque tem muitas. E se comprar, é aquela da Cauchy. Que eu gostei muito. Depois, mais uma coisinha da caixinha. Da Look Fantastic. Da Emma Hardy. Que tem produtos muito bons. Eu usei este creme de 15 ml. E durou-me imenso tempo, pessoal. Porque isto bastava, tipo, o tamanho de uma ervilhinha. E dava, tipo, para o rosto todo. Então, o que é? É um Midas Touch Revitalizing Cream. Um creme revitalizante. Que diz que dá um toque espetacular à pele. E, realmente, eu adorei este creme, pessoal. Adorei a sensação que ele dava ao aplicar. E a maneira como a minha pele ficava. Macia, acidosa. Hidratada. Mas, sem brilho. Estão a ver? Sem aquele brilho de creme. Papeles. Ai, eu testo aquele brilho de creme. Estão a ver? Como é que eu vou-lhes explicar? As pessoas que têm a pele ali, elas acho que devem saber aquilo que eu estou a falar. Nós pomos um creme e parece que estamos a derreter. Tipo, parece que estamos a transpirar. Fica a pele a brilhar de uma maneira. Vocês estão a ver? A minha pele está hidratada. Tem creme. Mas, tipo, não está com aquele brilho de creme. Pessoal, isto é uma questão de explicar. Mas, pronto. Então, ela diz que hidrata a profundidade, dá um efeito de lifting e amacia a pele. Ajuda na firmeza e na elasticidade da pele. Que foi isso que eu notei. Que ele faz, tipo, um efeito de lifting. Vocês sentem, assim, tipo um formigueirinho na pele. Como é que eu vos vou explicar? Quem usa produtos de efeito de lifting, provavelmente deve saber aquilo que eu estou a referir. Parece um formigueiro. Parece uma ligeira comichão, um repuxar da pele, vá, digamos assim. Que é o efeito de lifting. É normal fazer isso. E eu senti isso. O que quer dizer que ele estava realmente a reafirmar a pele. Gostei bastante do produto. Excelente produto. E rendeu imenso tempo. Coisa que eu não estava à espera. Ok, pessoal? 15 ml deu-me para bastante tempo. Se bem que vocês sabem que eu gosto de alternar e não utilizar o mesmo creme todos os dias. Eu vou utilizando, segundo as necessidades da minha pele. Tenho vários abertos ao mesmo tempo. E de acordo com o dia ou a semana, eu vou usando aquele produto. Mas ele durou-me imenso tempo. Posso dizer que eu usei este alguns dias seguidos. Porque gostava realmente do efeito que ele dava na minha pele. E noto que ele deu para bastante tempo. Para o aplicar, é exato. O que eu estava aqui a ler. Para o aplicar, vocês antes de aplicar, tinham que o aquecer na mão. Que era para soltar o efeito de lifting. Ok? Ao aquecerem, o produto ia estar a potenciar a sua utilização. Ok? E a aquecer. Ao aquecer, vocês sentiam. Vocês sentiam, enquanto davam o massajar, que o creme estava tipo quente. Que dava-se uma sensação de calor à pele. Ok? Isso é normal acontecer. É o efeito de firmeza. É o efeito de lifting. Tem tendência a fazer isso. Ele até dizia que... No flyer que traz sempre na Look Fantastic. Dizia que era normal se vocês sentissem assim um ardor, uma comichão. Porque é normal do lift. Ok? É normal sentirem isso. É um gestante produto. Olha, eu posso vos mostrar mais perto. Ok? Midas Touch. Ok? Ele é muito bom e eu recomendo sem dúvida. O melhor agora. O melhor creme de olhos que eu experimentei até hoje. Porque já é a terceira embalagem que eu estou neste momento a usar. Já é a terceira. É o melhor creme de olhos. Eu não passo sem creme de olhos, pessoal. Ok? Nem de manhã, nem à noite. Eu uso sempre. Mas já desde a minha adolescência. As minhas amigas até que usavam comigo. Porquê que eu usava creme de olhos naquela idade? Olhem, por isso é que eu não tenho rugas. Ok? Por isso, pessoal, mais jovem que me esteja a ver, adolescentes, comecem a usar creme de prevenção de primeiras rugas. Que normalmente é após vintes, vintes, começa a haver cremes de olhos ou cremes refrescantes para a área dos olhos. Previnam essa área porque é das áreas mais sensíveis que nós temos no nosso rosto. São áreas muito molinhas, muito macias. São as áreas que começam a quebrar primeiro. São as áreas que perdem mais a elasticidade, mais rápido. E não custa nada pôr um cremezinho ao redor da área do olho para prevenir aquelas rugas. Quer as rugas de idade, quer as rugas de expressão. Que são as primeiras a vir. Ok, pessoal? E são as primeiras a evidenciar se são as rugas nos olhos, o contorno dos olhos, pessoal. Não custa nada usar um creme de olhos, ok? Eu recomendo sempre isto às minhas clientes. Não é só usar um creme de rosto que importa. O creme de olhos é muito, muito, muito importante. Ok? Porque é das zonas que envelhece primeiro. Vocês podem ter um rosto perfeito sem rugas, mas aqui começam a aparecer os chamados pés de galinha. Que fica horrível, pessoal. Estou cá a usar a creme de olhos, ok? E este, da Oriflame, é excelente. É da gama Royal Velvet e é com efeito reafirmante, ok? Ele reafirma e ilumina a pele, ou seja, vai clarear se vocês tiverem olheiras. Que não é o meu caso. Mas, eu gosto de sentir a firmeza da pele. Gosto de sentir que ainda está a pele firme. E é claro que vocês massajam sempre no sentido para cima, ok, pessoal? Sempre para cima. E atenção, porque é uma zona que exige muito cuidado. Não façam uma massagem muito agressiva, ok? Até deviam de utilizar este dedo, que é o que exerce menor pressão, ok? É para ser uma massagem mais suave, ok? Pronto. Manhã e à noite. Ou então, só à noite. Porque é quando a pele em descanso absorve melhor os produtos que nós aplicamos, ok, pessoal? Pronto. Está a dar o recado. Estou cá a usar creme de olhos. Pronto, ele é excelente. Aliás, toda a gama Royal Velvet é excelente. Mas, este creme de olhos é espetacular e eu não uso, é assim, vou usando outros. Mas, desde que descobri este, eu regresso sempre a ele. Porque eu noto que nenhum outro me tem feito o efeito que este me faz, ok? Então, eu estou muito fã deste produto, Royal Velvet. E a recomendo, sem dúvida, que vocês o utilizem. Ele dura para imenso tempo e tem 15 ml. Pronto. Depois, eu usei uma máscara daquelas de boca. Estão a ver? Ela é assim, pessoal. Olha, eu não a tenho aqui, não é? Que eu usei. É daquelas que tem o formato dos lábios. Serve para hidratar e para prevenir aquelas ruguinhas, assim, ao redor dos lábios. Ou seja, para reafirmar, para hidratar, para preencher. Ela é à base de partículas de ouro, ácido hialurónico. Tudo coisinhas boas que nós, de vez em quando, bom, devemos decolar. Porque os nossos lábios é uma zona muito esquecida, não é? É assim como os olhos estão a ver. Mas são das zonas principais a envelhecer, ok? Os olhos e os lábios. Porque nós começamos a ganhar aquelas ruguinhas de expressão e que têm tendência a formar-se cada vez mais fundas. Toca a hidratar lábios e olhos. Pronto. E uma individual express. Elas são muito boas e vocês têm, sem ser com partículas de ouro, têm com outras propriedades. Depende do que vocês quiserem. Se é só para hidratar ou se é para preenchimento e para prevenção de rugas. Pronto. Continuação, vamos para os perfumes que eu acabei. Então, da Avon, acabei com este Scent Essence de Passion Fruit, que é maracujá. Um cheirinho muito agradável. Ele vem assim, sem tampa, ok? É só puxar aqui uma coisinha que tem. Eles vêm assim. Eu gosto muito destes perfuminhos. São super fisquinhos e muito agradáveis. São muito frutados. Mas é um cheirinho agradável. Não é aquele frutado assim, doce demais. E o que é bom destas gamas é que vocês podem misturá-los entre si e criar o vosso próprio aroma. Eu, por norma, não os misturo. Eu gosto de utilizar cada cheirinho individualmente. Mas vocês podem fazê-lo. Eles foram criados com esse propósito. Ele tem, acho que, 30 ml. Sim, 30 ml. Foi muito bom. Gostei bastante. Depois, terminei aqui com um desodorizante Roll On. Ai, pessoal. Não gostei muito deste desodorizante. O cheiro é assim. Mais ou menos. Pronto. Era Dory Fume. Fairy City Lights. Também já não se vende. Antitranspirante. Não notei. É muito pegajoso. Vocês sabem que eu prefiro uvos em spray. Mas, pronto. Para terminá-lo, eu resolvi, pronto. Para tirá-lo de estoque. Mas, sinceramente, não. Prefiro os spray. Então, na onda do spray. Este spray dá para desodorizante ou para spray corporal. Para vocês irem pondo ao longo do dia, para andar na mala. É mais fácil. É mais fácil do que andar com um frasco de vidro. E este é a Dory Fume. Um dos melhores cheiros do mundo. Jordani Gold Essenza. Sério. Eu amo este cheiro, pessoal. Vocês têm que experimentar. É maravilhoso. 75 ml. E é excelente. Pronto. Para andar na mala. Como desodorizante. Como spray perfumado. Vocês irem perfumado ao longo do dia. É muito bom. Neste caso, para prolongar o cheiro do perfume. Se vocês usarem o perfume, podem usar este como spray. Como desodorizante. Pronto. Assim prolonga o cheiro. Isto está muito a cair. Ok. Pronto. Mais um perfume. Ivorrochi Monoi. Quando começa o calor, eu adoro usar estes perfumes assim. Que cheiram a praia. Ok. O que é que eu chamo de cheiro a praia? Chamado de cheiro a praia é cheiro... Protetor solar. Que é aquele cheiro típico de coco. Pinaculada. Sei lá. Vocês sabem. Os cheirinhos dos bronzeadores. Dos protetores solares. Ele se cheira tão bem, pessoal. Eu gosto muito. Este ano eles lançaram um diferente. Que também é muito agradável. Este era o de Varines. E o outro acho que é o Vague de Varines. Ou qualquer coisa assim. Pronto. É muito bom. Já o compro há vários anos. E gosto bastante. Eles têm toda uma linha. Gel de banho. Spray de cabelo. E várias coisas. Pronto. Gosto e recomendo. Outro da Ivorroché. Maravilhoso. É este que é o Naturel. Acho que eu... Ele não diz o nome aqui, pessoal. Ai, ele é muito bom. Ele é muito agradável. Tem um cheirinho espetacular. Também para a primavera, verão. Ok? É um cheirinho assim mais desta época. Depois, também da Ivorroché. O meu preferido da Ivorroché. Que é este. Que é o... Como o Nevidance. Eu não sei ler francês. Vocês já sabem. Que eu sou péssima francês. É este. Que é simplesmente delicioso. Se vocês conhecem, vocês sabem aqui o que eu estou a dizer. Vocês sabem que eu tenho um ou dois perfumes preferidos em cada catálogo. E este é, sem dúvida, o meu preferido da Ivorroché. É, então, este. E é o L'eau de Parfum. Ok? Porque vocês têm o Toilette e têm o Parfum. Pronto. Todos eles diferentes. Ok? Parfum é o de maior concentração de intensidade do perfume. Ok? Este é o médio. E depois tem o outro Toilette, que é o mais suave. Pronto. Depois, tenho aqui um que é da FM. Marca de catálogo também. E é o Pure. Que este, eu acho que ele era... É o Light Blue. Ok? Da Dolce & Gabbana. É o número 33. Ou seja, vocês já perceberam que isto é um genérico. Não é? É a FM, também tem genéricos. E é, então, o Pure. Número 33. É o Light Blue de Dolce & Gabbana. É muito bom. Eu gosto bastante desse check. Depois, um Body Mist. Davo, a Secret Attitude. É muito bom. Muito agradável. É ótimo para aplicar depois do banho, que é como eu gosto. Então, vou me refrescar tudo. São excelentes estas Body Mists. Estas Body Mist têm 100 ml e são super baratinhas, pessoal. E depois, na onda de perfumes, vem um de íntimo. Ok? Desodorizante íntimo da Simple Delicate. Gosto. Gosto. Se bem que os meus preferidos são os da Orifam. São muito mais frescos. Têm aromas muito mais agradáveis. Este é muito suave. Pronto. É tipo mais para dar uma sensação de frescura. Ok? Uma sensação de higiene, de limpeza. Pronto. Eu gosto mais dos outros. Se bem que eu não uso sempre. Ok? Mas eles são testados dermatologicamente, ginecologicamente e têm o pH balanceado de acordo com a nossa pele. Têm vitamina E que ajuda a hidratar e refresca e desodoriza. Pronto. Faz muito bem. Tem-se uma função simples e délicate de gama da Avon. Pronto. Agora pastas de dentes. Tenho três. Todas elas eu gostei. Mas vou-vos falar depois de uma que eu amei, pessoal. Esta então é a Colgate Max White White Crystals. Que são a minha preferida. Esta e a Azul. São as minhas Colgate preferidas. Gosto bastante. Ajudam a clarear bem os dentes. Deixam um álito fresco. São muito boas. Estas têm aqueles pequeninos cristais brancos de frescura. Gosto bastante. Depois temos esta que é a Azul. Que é a Extra White Triple Action. Também gosto. Gosto muito. A outra verde é mais suave. Esta é mais forte em termos de mentol. Mas faz muito bem também este trabalho que eu adoro. Mas eu vou-vos falar de uma pasta que me deixou espantada. Ok. Vocês já devem ter ouvido falar da marca Faberlic. Que chegou a Portugal há relativamente pouco tempo. E eu posso-vos dizer que todos os produtos que eu tenho testado. Eu tenho estado a adorar. E olhem que eu tenho testado vários. Porque a minha amiga Joana vende. E eu tenho-me mandado vir várias coisas. E eu mandei vir esta pasta de dentes. Que mudou a minha vida. Literalmente, pessoal. Neste momento não é que eu estou a usar. Porque eu não tenho. Mas eu vou-vos falar sobre ela. Então é a Faberlic. Eles têm várias. Atenção. Que esta é a mais 200% White Freeze. Ok. Há outra sem ser a 200%. Tem que ser a 200%. Ok. Esta pasta. É uma pasta branca. Uma pasta. Eu queria ver se eu-vos mostrava. Mas pronto. Não. É uma pasta assim. Ligeiramente esbranquiçada. Com um ligeiro toque de azul clarinho. Muito clarinho. E tem umas partículas. Tipo esfoliantes. Azuis. Ok. Esta pasta. Para além de dar-vos uma frescura muito boa. A água. Ok. A boca. Ela aclareia os dentes. Pessoal. É. É assim. Eu já achava que a Colgate me branqueava um bocado os dentes. Pronto. Para além do alito fresco que dá. Mas eu andei a usar sempre até ao fim. Não alternei pastas. Tipo como eu às vezes gosto de fazer. Eu esta usei-a sempre até ao fim. Eu. Tipo. Passar duas semanas. Estar a usar este produto. Eu. Os meus dentes estavam completamente brancos. Os meus dentes não são brancos. Porque o meu esmalte não é branco. Mas eu fiquei com os dentes brancos. Pessoal. Eu tinha algumas mansinhas. Em dois dentes. E eu deixei de as ter. Ok. Pessoal. Pronto. Só para vocês verem a intensidade deste produto. Eu não estou a brincar. Ok. Eu não tenho tipo um antes e depois para vos mostrar. Mas posso-vos garantir que. Eu notei a diferença com este produto. Vocês experimentem. E vão ver. Ok. Eu notei. Realmente a diferença. O produto é excelente. E é super acessível. Porque os produtos da marca Faberlic. São muito bons. Mas são super baratos. Pessoal. Experimentem. E vão ver a diferença. Esta pasta. Deixou-me. Pronto. Que é ó. Agora vamos passar para produtos aleatórios. Ok. Aleatórios. Porque abrangem várias categorias. Claro que tinha que cair coisas. Claro que tinha que cair coisas. Pronto. Então vou-vos falar já. De dois. Géios íntimos. Da Simple Delicate. Vocês sabem. Da Avon. Que eu gosto. Esta é. Odor Neutralizing. Não é dos meus preferidos. Porque este é muito líquido. Eu acho este líquido demais. Não é dos meus preferidos. Ele faz a sua função. Mas ele é líquido demais. A aplicar. E vocês deixam que ir aquilo tudo. Pessoal. Pronto. Estes. Já são melhores. Pronto. Este é o Active. com Ácido Láctico. Eles são todos ginecologicamente testados. Pessoal. Eles são todos próprios para a zona em que são aplicados. Não causam qualquer tipo de alergias. Nem reações adversas. Eu nunca tive qualquer tipo de problema com eles. E uso-os há anos. Eles são muito bons. Menos aquele. Aquele eu não recomendo. Pessoal. Eu não gosto daquele. Eu pessoalmente. Depois temos um gel de lavagem de mãos. Gel de limpeza de mãos. Sabo-lhe aquilo. Como vocês quiserem chamar. Dave Rocher. Esta era a gama de Natal. É o Winter Apples. Que é com cheirinha maçã e especiarias. Faz lembrar o Natal. Ok. Muito bom. Faz muito bem a sua função. 190 ml. Depois da Planet Spa da Avon. Os Beauty Sleep. Aqueles sprayzinhos de almofadas. E afins. Tudo o que seja tecidos. Vocês podem pulverizar com estes produtinhos. E mesmo o vosso corpo. Porque estes também dão para corpo. A ideia destes são a de acalmar. Não é? Beauty Sleep. São bons para aplicar à noite. Para vocês relaxarem com o cheiro. Porque ele tem lavanda na sua composição. E ajuda a adormecer e a acalmar. Pronto. São ótimos. Adoro. Depois. Este é da LR. É a mesma função. E eu adorei. Fiquei fã. Já pedi mais. Eu acho este ainda mais relaxante. por ter um cheiro de lavanda mais forte. Ok? Eu não era fã de lavanda. Mas em termos de relaxamento. E antes de dormir. Gosto de sentir este cheiro. Acalma realmente. Acalma realmente. E é bom dormir com aquele cheiro. Tipo. A roupa lavada. A roupa limpa. Transmite uma calma. Uma paz. Antes vocês irem dormir. Sabe muito bem. Dormirem com um cheiro relaxante. Experimentem. De lavanda normalmente. De lavanda é o melhor. Este diz que tem óleos essenciais de lavanda. Pronto. LR. Depois. Continente. Comprei este produtinho. Que é excelente. Fiquei muito fã. É um ambientador de tecidos. Com pérolas de perfume. Pessoal. Isto cheira super bem. Isto dá um cheirinho. A roupa limpa. A roupa lavada. Faz os cheiros dos detergentes da roupa. É esse o cheirinho que ele tem. E vocês podem pôr em qualquer tipo de roupa. Ele diz que dá para usar diariamente. Elimina maus odores. Elimina os vincos. Da roupa. Ok? Diz que dá para qualquer tipo de roupa. Liberta micro cápsulas de cheiro. Tem uma fragrância delicada. Dá uma sensação de roupa lavada. E eu adorei. Claro. Adorei pessoal. Eu polvorizo isto nas almofadas. Nos cortinados. Nos tapetes. Nos lençóis. Nos cobertores. Em todo o lado. Eu recomendo. Porque ele até é bastante acessível pessoal. E ele é muito bom. Eu não sei se há mais algum cheiro. Eu só vi estes. E sem dúvida que eu estou fã. Ele tem 400 ml pessoal. E tem assim. Um pulverizador. Até bastante bom. Depois. Dois produtinhos. Que eu comprei no Lidl. Mas que eu não sei se ainda se vendem. Porque eu deixei de os ver à venda. Se vocês souberem dizer-me. Se têm visto. Porque eu gosto muito deste produto. Eu vou-vos explicar para que é que eu uso. Ele é um spray para a higiene das mãos. Ok? Um spray à base de álcool. Ele é antibacteriano. E para além de ser enriquecido com glicerina. Que não seca a pele. Tem uma fragrância tropical. Ou seja. É um álcool que cheira bem. Ok? Mas eu não o utilizo para as mãos. Ok? Eu utilizo no calçado. Ok? No calçado. Ou em qualquer coisa que eu queira desinfetar. Que veio da rua. Tipo. Sei lá pessoal. Algum casaco. Alguma roupa que eu não vou pôr a lavar. Ou sei lá. Qualquer coisa que eu trouxe da rua. Tipo. Sei lá. A minha mala. Qualquer coisa que eu acho que num momento precise desinfetar. Porque ele não mancha. E cheira bem. Seca rápido. E desinfeta. Que é o principal. Eu gosto de usar nos sapatos. Quer em cima. Quer por dentro. Quer por baixo na sola. E depois deixo secar ao ar. Porque eu não tenho os meus sapatos ali todos à entrada. Como vocês devem estar cá a calcular. Eu deixo secar. E depois arrumo. Ok? Primeiro desinfeto. Seca. E arrumo. Ok. Pronto. Gosto de utilizar para esse fim. Produtos de cabelo. Este vídeo vai ficar gigante. Espero que vocês tenham aí pipocas e coisas. Se quiserem façam uma pausa. Vão à casa de banho e tal. Vão buscar um snackzinho. Porque isto ainda está a meio pessoal. Pronto. Produtos de cabelo. Então temos óleos de cabelo. A Erex Advanced Care da Orifam. Temos dois. Que eu adoro o cheiro deste óleo. E adoro a sensação que ele dá no cabelo. Porque ele protege o cabelo. Hidrata o cabelo. Mas não fica gorduroso. Não fica pesado. E não se nota que vocês têm óleo nas pontas do cabelo. Ok? Ele é para proteger o cabelo de pontas espigadas. E do frizz. Ok? Ele é excelente. Faz muito bem a sua função. E é um ótimo óleo. Eu estou muito fã deste produto desde que o experimentei. E também vocês sabem que adoro este. Que é da Advanced Techniques. Da Avon. É o Reconstruction. É o de reconstrução capilar. Que diz que dá força extra ao nosso cabelo. Pronto. Gosto bastante. Sem dúvida que vou voltar a comprá-los. Eles são todos muito bons. Depois. Próximo produto. É outro óleo. Este também é da Advanced Techniques da Avon. E é de óleo de argão e coco. Gostei. Se bem que é assim. Este eu já noto que deixa o cabelo oleoso. Ok? Mas quando o meu cabelo está mais seco. Principalmente nas pontas. Eu gosto de o aplicar. Mas tipo mais à noite. Quando acabo de lavar ou assim. É quando eu aplico. Porque de manhã depois já não acordo oleoso. Dá tempo de ele secar. Porque no próprio dia eu não gosto de o aplicar. Porque dá aquela sensação de cabelo molhado. E eu normalmente o óleo só aplico. Do meio até às pontas. Ok? Nunca aplico para cima. E noto que ele deixa o cabelo oleoso. Pronto. Mas às vezes é bom. Ele hidrata bastante. Pronto. Porque tem óleos muito bons para hidratação. Depois. Vamos passar para as gés de... Peraí. Vocês vão se assustar. Que a quantidade. Capsula os outros. E ele vem. Pronto. Vamos começar com um da Yves Rocher. Que eu adoro. Adoro. Porque ele transforma-se em óleo creme. Óleo creme. Ok? Então. Ele é de argão. E rosa. Então. Este é um excelente produto. Transforma-se em óleo. Hidrata a vossa pele. Enquanto a lava. O que é espetacular. E tem um cheiro maravilhoso. Pessoal. Gosto muito. Ele é o... Óleo de ducho à mão. Ok? Espetacular. Recomendo. Depois. Temos este da Avon. Que já era bem antiguinho. Aqui por casa. Que é da Avon Natural Body Care. Que é daquela gama que eu uso. As Body Mists. Eles também têm um gés de banho. Os mesmos cheiros. Este era de figo. Gel ducho de figo. Comforting. Gestei. É um bom produtinho. Cheirava muito bem. E fez muito bem a sua função. Depois. Vamos passar aos da Faberlic. Que vocês vão ver que eu estou fã. Não é? Então. Faberlic. Tem esta gama. Que é Beauty Café. Que tem cheirinhos. A frutas. A doces. E são cheiros tão agradáveis. E são tipo cremes de ducho. Que hidratam ao mesmo tempo que lá. Vão a vossa pele. E são espetaculares. Eu adoro. Recomendo. E são super baratos. Eles são tipo 1 euro e pouco cada um. E tem 200 ml. O que é excelente. Então temos. O Blueberry Cupcake. Todos eles foram ótimos. Todos eles eu adorei. Por isso. Vou só dizer os cheirinhos. Porque todos eles são espetaculares. Vocês têm uns que são. Shower Gel. Que é gel de banho. E tem outros que é. Bad Foam. Que é espuma de banho. Que dá para vocês porem em banho de imersão. E fazer bastante espuma. Ok? Este é gel de banho. Blueberry Cupcake. Espetacular. Cheira super bem. Depois tem o Blueberry Cupcake. Espuma de banho. Ok? Ele ainda tem. Eu não consigo tirar estes restos. Por mais que isto esteja virado ao contrário. Ele não sai. Pessoal. Pronto. Muito bons. Se bem que eu usei todos como gel. Não vai precisar tomar banho de imersão. Muito menos quando começa a fazer mais calor. Depois temos este que eu amei. Que é o Banana Mousse. Posso dizer que é um dos meus preferidos. E é uma espuma de banho. Ok? Muito bom. Cheirinho muito agradável. Cheira mesmo a banana. Vocês sabem que elas vão umas bananas. É o mesmo cheiro, pessoal. É o mesmo cheiro. Depois temos uma espuma de banho de laranja merengada. Ok. Ótimo. Muito bom. É um cheirinho a laranja que faz lembrar também uns rubsados. Ah, pessoal. Eu sou boa da glosa. Vocês não devem conhecer essas gomas todas. Mas pronto. Faz lembrar uns rubsados que têm assim a forma de um gomo de laranja. Estão a ver? Pronto. É esse o cheirinho. Muito bom. Adorei este. Que é o Lime Sorbet. Ok. Este era espuma de banho também. Este é gel de banho. Ou seja, os brancos são geles de banho. Os transparentes são espumas de banho. Ele cheira a gelado de lima. Cheira a lima mesmo. É super fresco. Um cheiro muito agradável mesmo. Um cheiro que vos faz ficar mais despertas. Mais frescas. Mais frescas. Ok, pessoal. É um cheiro muito bom. Eu gostei bastante. E depois temos este que é de pera. Pera para a fé. Pera para a fé. Gostei bastante. Muito bom. Gosteirinha pera. Pronto. Produtos de cabelo, pessoal. Imensos produtos de cabelo. Pronto. Temos, então, um shampoo Advanced Techniques de gama reconstrução. Que é da mesma gama do óleo de cabelo. Gostei. Fez muito bem a sua função. O meu cabelo recuperou imenso. Como vocês podem ver, ele está muito melhor do que eu gostava. Não sei. Não sei porquê. Não é? Tenho usado um mix de produtos. Ok. Não liguem aqui. Mas esta embalagem estava na cabine do dojo. Isto está tudo nojento. Ok, pessoal. Porque eu demorei imenso tempo a caber. Eu detesto máscaras de cabelo. Eu sei. Eu sei que havia de usar mais vezes. Pronto. Mas eu sou muito preguiçosa para fazer máscaras de cabelo. Eu gosto daquelas máscaras do tipo que a gente deixa atuar assim. 5 a 10 minutos e passam por água. É o tempo que vai bem e tal. E passam por água. Eu não gosto daquelas máscaras. Vocês têm que estar meia hora com elas no cabelo. Que é o caso. Pronto. Eu sei que é preciso. Pronto. Mas pronto. Então esta é da Real Natura. Foi uma oferecida pela minha amiga Joana. Foi uma gestante máscara. Eu gostei bastante. É pró-vitamina bomba. Com retinol e pantenol. Com vitamina A e B5. Para cabelos fortes e com vitalidade. E tem 1 kg. Ok, pessoal. Demorei imenso tempo a terminar isto. Mas é um excelente produto. E eu recomendo. Sem dúvida. Eu estou a ficar sem bateria. O que não me convinha nada. Vamos tentar acelerar isto. Este produto também é da Faberlic. É bem pequenino. Mas é potente. E faz muito bem a sua função. Ele é um creme de cabelo. É um cero. Um cero. Faltava uma palavra. Um cero para pontas. Espigadas. Ele dura ainda bastante tempo. Ok, porque ele é só para as pontas. Não é para os meios. Pontas. Espigadas. Ele dá uma hidratação espetacular. Ele sela a cutícula. É muito bom. Eu gosto bastante de utilizar. Eu não uso sempre. Se bem que eu já mandei vir vários. Para terem estoque. Ele deixa as pontinhas tão macias. Tão sedosas. Pessoal. Dá um efeito espetacular ao cabelo. Vocês que têm as pontas muito secas. Utilizem durante uns dias. Que vocês vão ver a diferença. Então o Salon Care Smart Keratin. A base de keratina. Para hidratar o cabelo. E da Faberlic. Ok. Depois temos uma mascarazinha. Da Avon. Naturals. Que já é bem antiguinha. E eu gosto bastante. Que é a de hidratação. Com amêndoa e abacate. Ele hidrata muito bem. Faz muito bem a sua função. E é daquelas mascaras que eu gosto. De pôr durante um bocadinho. Tipo um condicionador vá. Mas tem um bocadinho mais de concentração. De produtos que ajudam a hidratar. Gosto. Faz muito bem a sua função. Depois tenho um produto. Que eu já não tenho. E não sei onde é que hei de comprar. Porque a loja já não está aberta. É então um super pump. Para quem gosta de secar o cabelo. Tipo com volume. Que é o meu caso. Da Sew One. E é o Extra Large. Que ajuda a dar mesmo bastante volume ao cabelo. Isto é um produto que vocês aplicam com o cabelo molhado. É tipo um gel. Vá um serum vá. Que vocês aplicam na raiz e massajam. Na raiz. Ok. E vocês secam de cabeça para baixo. E o cabelo vai ficar com um volume de pé até para. Eu adorava este produto. Eu quando queria assim bastante volume. Principalmente quando queria definir os caracóis. Eu gostei bastante de utilizar. Mas infelizmente já não o tenho. Pronto. Depois. Dois gays de cabelo. Que eu terminei. Quando ainda prendi o cabelo. Eu agora ando com ele mais solto. Quase sempre solto. Ok. Vocês sabem. Aquele da Amalfi. Que eu adoro. Da loja dos chineses. Ok. Depois. Da Bontê. Do mini preço. Usei esta água de pentear. De efeito caracóis. Adorei. É espetacular definir caracóis. Deixei o caracol no sítio. Bonito. Brilhante. E sem frise. Gosto bastante. Mas nem sempre há. Infelizmente. É no mini preço. Depois. Da Bee Beauty. Eu não me lembro onde é. Comprei isso. Se foi no Aldi. Isso foi no Lidl. Já não sei. Não. Foi no Pingo Doce. É um condicionador de reparação e nutrição. Para cabelos secos. Gostei. Fez muito bem a sua função. Ajuda a desembaraçar o cabelo. Basicamente. É um condicionador. Em termos de reparação. Isso. Eu não vos posso dizer. Faz bem a função de desembaraçar. Que é isso que importa. Pronto. Depois da RX Advanced Care. Da Oriflame. Temos um shampoo fortificante para cabelo fino. Que é o Activator. Eu gostei bastante. Ele tem fitonutrientes. É dermatologicamente testado. E é um produto específico para fortalecer o fio do cabelo. Para não cair tanto. Para ficar mais forte. Eu gostei. Eu usei a gama. Ok. Andei a usar a gama ao mesmo tempo. E gostei bastante. Gostei. Acho que ele lavou muito bem. Hidratou bastante bem o cabelo. E notei que o meu cabelo entretanto parou de cair. Ok. Mas não vos sei dizer. Porque eu ando a utilizar um mix de produtos. Como já vos tinha dito. Mas é um gestante produto. E eu recomendo. E por fim. Aqui de cabelo. Ok. Tenho a tinta. Que eu utilizo quase sempre. E que é a que eu tenho neste momento. Pronto. Eu pintei o cabelo. Com a mesma cor. Aqui já foi. Há tempo. Que eu pintei. Mas eu neste momento tenho a mesma cor. E pintei-a há uma semana. Ok pessoal. A cor já abriu um bocadinho. O meu cabelo é castanho escuro. Naturalmente. É castanho escuro. E fica assim. Ok. Se vocês tiverem o cabelo castanho claro. Ela irá ficar mais clara. Ou louro. E afins. Pronto. Há aqui como fica para cada tipo de cabelo. Ela é da Advanced Techniques. Da Avon. E eu recomendo. A minha cor é 6.56. Light Mahogany Red. Não gosto de vermelhos assim. Muito. Muito vivos. Já gostava. Na de todo lado. Ok. Pronto. Coisas da menina. Pronto. São imensas. Como vocês sabem. Pronto. Cotonetes. Da Pupitas. Loja dos Chineses. Um euro. São aqueles cotonetes de bebê. Que têm aquela proteção para não ir demais lá para dentro. São muito bons. Normais. Pronto. São 3.200. Depois. Um perfume. Que eu acabei. Da Princesa. Que ela adora. Frozen. Era da Elsa. Do filme Frozen 2. Era um cheirinho muito agradável. Este eu comprei no Continente. Naquelas edições de Natal. Trazem as bolsas. E assim. Era um cheirinho muito agradável. Ela gostou bastante. E era dos nossos cheirinhos preferidos. Pronto. Depois. Uma pasta de dentes. Pige em masks. Com sabor a morango. Que é uma devida primor. É uma boa pasta. Pronto. Fez bem a sua função. Tinha flúor e cálcio. Que é o que é necessário para as crianças. Pronto. Para crianças de 6 anos. Ou. Neste caso. Para crianças até aos 6 anos. Porque a partir dos 6 anos. Já começam a necessitar de outro tipo de pastas. Com mais cálcio. E mais flúor. Adequada a idade deles. Pronto. Até aos 6 anos. Depois. Sérums. 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 Estava aqui a ler. O que isso está. Em francês. São soros fisiológicos. Soros. Monodoses. Da Pomet. Que é do Intermaché. Estes traziam 40. Vocês sabem que eu uso muito soro nela. Quero para limpar o narizinho. Os olhos. A cara. Ou o que for necessário. Pronto. Depois. Da Mildine. Que é do Aldi. Temos um gel de banho suave. Para um banho relaxante. Tem um pão pezinho. Excelente. Cheira super bem. Faz muito bem. Seu boa função. E é baratinho. E é dermatologicamente testado. É próprio para crianças. Não tenham medo. Ok. É excelente. Gostei bastante. Depois. Da Orifam. Da Loving Care. Tem um 2 em 1. Um shampoo em condicionador. Com o leite de amêndoa natural. Dermatologicamente testado. Também eu utilizei para ela. Porque é um shampoo bastante suave. E hidrata. E lava em profundidade. Super bem o cabelo. O cabelo dela fica super brilhante com este shampoo. E ele é enorme. Como vocês podem ver. 750 ml. E tem um cheirinho muito suave. Não é agressivo. É um produto mais natural. Não tão químico. E por isso. Eu gosto de utilizar este shampoo. Deixa-lhe o cabelo muito bonito. E eu recomendo. Sem dúvida. Mas também dá para adulto. Ok pessoal. Vocês podem utilizar em vocês. Depois da Faberlic. Eu mandei de vir este shampoo e condicionador. Para crianças. O cheirinho era agradável. Era um cheirinho a framboesas. Muito bom. Faz embragomas. Ela gostou bastante. Quer da embalagem. Quer do cheirinho. Eu recomendo. Porque ela é bastante acessível. Depois da Cien do Lidl. Tem o spray desembarassante. De cabelo. Que utilizei nela. Muito bom. É daqueles bifásicos. Vocês têm que agitá-lo bastante bem. Antes de aplicar. Mas desembarassa realmente bem os nós. E ela ganha bastante. Porque ela tem o cabelo bastante comprido. Agora vamos. Ao monte de toalhitas que. Eu e ela acabamos. Não é? Porque eu também uso toalhitas. De vez em quando. Então vamos lá. Dó a dote básico. Vamos lá. Eu vou tentar separar por marcas. Tem que teria as dote básicas. Que são aquelas mais acessíveis da dote. Porque são muito boas. Que nós gostamos bastante. Depois temos as dote azuis. Que eu gosto muito também. Mas destas normalmente compro mais em promoção. São boas. Têm a tampinha. São excelentes. Mantêm por mais tempo a moção. Depois temos. Estas eu acho que são do Intermarché. São. Acho que sim. Do Intermarché. Temos então. As Top Budget Baby. Duas embalagens. Também gostei. São boas. As Uggies. Temos. Dois pacotinhos. Uggies Pure. São muito boas também. No Nex. Temos uma embalagem. Também são boas. Também são boas. Aliás. Eu não tenho nenhumas aqui. Que eu não tenha gostado. Por isso. Olha pessoal. Gostamos de todas. Está bom. No Nex. Excelentes. Fazem bem a sua função. Estas. da loja dos chineses. São as que têm mais moção. Ok. Pessoal. Gosto bastante. São as Baby Milindos. Tenago. Têm aloe vera na sua loção. E têm a tampinha que nós gostamos para manter por mais tempo a loção. Depois. Baby Smile. Do Minho Preço. Estas também. Também são boas. Estas são com camomila. Depois. Temos as Angelito Comfort. Que são do Aldi. Também boas. Estas. São também de uma loja dos chineses. São as Setup Blue. Com talco. Também boas. Mas a loção não tinha tanta. Pronto. Não achei que tivesse tanta loção como as outras. Estas. Lupilu. São do Lidl. Também boas. E estas Lupilu também. Estas já são sem perfume. Ok. Estas já têm um aromazinho. De aloe vera. Pronto. E estas são as sem perfume. E pessoal. Vídeo terminado. Finalmente. Vou tirar isto da minha frente. Vídeo terminado. Finalmente. Enorme. Já sei. Desculpem. Mas eu não tenho conseguido fazer o vídeo mensal. Como fazia antes. E espero que vocês tenham gostado de estar aí desse lado. Obrigada. Mais uma vez. Por todo o carinho. Por todo o apoio que me têm dado. E por me continuarem a seguir. Eu vou tentar regressar mais frequentemente novamente aos vídeos. Porque tenho imensa coisa em atraso para vocês pessoal. E eu gostei muito de estar aqui a fazer este vídeo com vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida. Qualquer coisa que queiram saber mais sobre cada tipo de produto. Daqueles que eu mostrei hoje. Mais aprofundadamente. Perguntem em baixo. Que eu vou vos responder sem dúvida. Obrigada por todo o carinho. Obrigada por terem estado aí desse lado. Obrigada por estarem sempre comigo. Um enorme beijinho para vocês. E tudo bom. Fiquem bem. Até à próxima. E até a próxima.